Vem, calma! Vem, calma! Vem, calma! Vem, calma! Vem, calma! Vem, calma! Ô, meu amor! Como é que foi a viagem? Chegou bem? Foi, meu! Foi muito bom! Cheguei bem, foi tudo tranquilo! Mas eu tô olhando aqui mesmo! Tu tá com a cara de cansado! Tu trabalhou muito, foi? É... Eu tô em casa, não vou sair não! Os meninos até ligaram pra mim, mas não vou sair não! É, vou ficar em casa! Eu já tava quase dormindo! Amanhã a gente se fala, tá? Que eu tô muito cansado! Tchau, um beijo! Tchau! 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 Tchau!